E aí galera, beleza? André do canal Vintage Retro Games Vamos fazer o test drive do jogo, ou melhor, do protótipo do jogo, o Sonic Extreme Pra quem não conhece aí, talvez seja fã de Sonic, Sonic Extreme é um jogo que seria lançado para o Sega Saturno, se eu não me engano, em 1997 Só que no meio da produção a Sega cancelou o lançamento, engavetou o jogo e nunca mais se ouviu falar dele Até que recentemente vazou a ISO da demo na internet, do que tinha pronto do jogo até a época em que ele foi cancelado E a gente vai testar essa ISO hoje aí, nessa demo e ver o que que tem pronto aí, tá? Então, vamos lá em opções, vamos ver o que que dá pra fazer em opções Vamos ver, Fish Eye Deixa eu aumentar o som pra mim um pouquinho aqui Sun Flare Isso aqui dá... Ah, isso aqui é volume da música Volume dos efeitos sonoros O tipo do Sonic, Sprite Condor ou Gem R Vamos ver o que que é isso Vou deixar em Sprite Fish Eye desligado Sun Flare desligado Beleza, não dá pra fazer muita coisa aqui em opções Então, vamos voltar Vamos ver o que que dá pra jogar no game aí, pessoal Eu lembro que Sonic Extreme era bem aguardado no Saturno, cara O pessoal tava querendo muito jogar esse jogo, mas... A Sega, infelizmente, largou a mão do jogo, né? Nunca mais se tocou no assunto, né? Até recentemente, quando o jogo foi vazado aí na internet Vamos ver... Level Select 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... 5 fases? Vou pegar essa primeira aqui pra ver Jade Gulley, Act 1 Vamos ver... Nossa, o que é isso? Um Sonic rosa? É, o jogo é 3D, cara É, o jogo é 3D Olha que doideira Cara, bem confuso controlar o Sonic aqui, viu? De verdade Uma água Uma fonte d'água Vamos pra cá Opa O Sonic anda na parede Olha que doideira Ah, o Sonic virou alpinista nesse jogo aqui, ó Opa, quebrei alguma coisa O Sonic Vamos cair aqui pra ver O Sonic é uma caverna Eita, o que que houve? Nossa, mano Bugou o jogo, mano Olha Caraca Não tem como sair daqui mais não, né? É, não funciona nada Deixa eu ver Apertando Start Continue Restart Ah, Restart Recomeça a fase Entendi Olha o inimigo aqui, ó Opa Opa Sobe Eita Aqui, vamos ver se ele sobe aqui, ó Aqui é onde a gente subiu aquela hora, né? Eita Mano Aqui foi onde eu tava Olha o inimigo aqui, ó Olha Olha o inimigo Outro inimigo Ah, cai Ah não, acho que eu tinha caído Ah, agora eu caí Hum, já era Bom Essa fase aqui já deu pra gente ver Não tem muita coisa Desenvolvido Vamos ver a fase seguinte, né? Vamos ver essa segunda aqui Crystal Frost Opa É fase de gelo Caramba Pra uma fase tão pequena Até que demora pra carregar Ah, o gelo Olha que legal Sobe Ai, já caiu Caraca, mano Não deu pra ver nada da fase Estão todas com o mesmo bug É, realmente o jogo tava no estágio bem inicial de desenvolvimento mesmo Deixa eu ver Vamos pra cá Ah, é tipo um mini mundo, cara Olha que legal Opa Olha Cai Cai de novo Opa Entrei em algum lugar aqui Ah, saiu 50 Opa, um inimigo aqui Não é inimigo? Não Bom, acho que era pra ser, né? Mas como o jogo tá bugado É, tipo um mini mundo mesmo Aí não para de subir, ó Olha Bugou geral agora Ué, aonde que eu entro agora? Ah, caiu Beleza Vamos pra fase seguinte Uma fase da floresta Uma fase do gelo Olha, essa ali parece uma fase do cassino, hein? Bônus stage Opa Fase bônus Vamos ver que fase bônus é essa Eita Eita Volta É, pelo visto aqui também é um mundo bem pequenininho também, ó Nossa, cadê o fone? Ah, ele dá pulo duplo, ó Ah, legal Sobe Sobe aqui Calma aí Calma aí, Sonic Eita Eita Parece tecla de piano, né? Não sei Acho que aqui é o máximo do mundo a gente consegue chegar Ai, já caiu Ah, não Não caiu não Nossa, mano Que coisa bugada É, já era Beleza Vamos ver outra fase Cara, se o jogo inteiro Cara, se o jogo inteiro ia ser assim Eu não sei não, viu? Não sou muito fã De jogo do Sonic Sou mais no estilo 2D mesmo Olha, isso aqui parece que é uma fase no deserto Placid Plains Planícies Plácidas Ato 1 É, deserto mesmo Ah, o que que tá escrito aqui? Não há Não há um nível apropriado ainda Desculpe Ah, isso aqui é um pedido de desculpa Dos desenvolvedores Por não ter nada completo ainda Opa, musiquinha Eu achei da hora, hein? Opa, aqui é o fim Cara, musiquinha Olha que da hora Isso aqui é um É um tobogã Por onde eu desce Ah, bacana Opa, aqui é o fim Eu acho Nossa, tem nada aqui, cara Opa, volta É, realmente Só tem aquilo ali mesmo Cara, das musiquinha do jogo Até agora Essa foi a que eu mais gostei, viu? Bem estilão Sonic mesmo Vamos ver o que mais Aí, a nossa última fase Vamos ver Como que ela é Ah, aquele Nossa, esqueci que bicho Que esse personagem é Ele tem uma pistola Prepare-se Será que vai lutar com ele? Eita Luta com o chefe Eita Sonic morreu Tipo, passa pra cá Suas argolas Aí, pegamos a argola Agora acho que não tem perigo Da gente morrer Opa, acertei ele Mas perdi a argola Cadê? Ué, cadê as argolas? Ah, tá aqui Ah, agora tá aqui Acertei ele de novo Será que dá pra vencer ele? É, não dá É, não dá Eu acho que não dá Ai, já morri Deixa eu pegar um pouquinho Deixa eu pegar um pouquinho de argola Aqui e dar uma rodeada Nesse cenário Ah, já morri Pegar a argola aqui E dar uma rodeada No cenário Pula Pula Isso Vamos distanciar dele E ver o que que tem aqui no cenário Caramba Ah, cheguei na beirada do cenário Ó É, o cenário até aqui é grandinho E o bicho anda atrás de mim atirando Só tem aquilo lá de argola É, o cenário é grandinho mesmo Corre Ai, a argola tá lá Vamos lá pegar Aí, pegamos Vou morrer Nossa, mano Agora tá longe Ah, morri Bom, pessoal É isso É Conhecemos aí o Conhecemos aí o protótipo do Sonic Extreme Pra quem Talvez não sabia desse jogo Um jogo novo da franquia Infelizmente esquecido pela cega E a gente fica por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Fui Tchau, tchau 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 Obrigado.